Item 22, processo 48.100.11.52.1996.71. Extinção das concessões das usinas hidroelétricas Rio do Peixe e São Lourenço, outorgada a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Diretor relator, doutor José José Rosa. As usinas Rio do Peixe e São Lourenço foram outorgadas a CELESC por meio do Decreto 59.454 de 1966, com respectivas 720 e 504 kW de potência instalada. Em 25 de junho de 2012, a ANEL, mediante o despacho de 1959, determinou que fosse declarada extinta as concessões referentes às centrais geradoras de elétrica com capacidade instalada igual ou inferior a 1 MW que não esteja em operação comercial, bem como reconhecer a despesa e reversão de bens desse empreendimento ao poder concedente. Em janeiro de 2013, a Lei nº 2.783 também definiu critério para o tratamento desse mesmo grupo de empreendimentos. Acho que não deve ser nº 2.783, porque pelo ano deve estar errado aqui. A SCG, por meio de nota técnica 142, de maio de 2014, recomendou extinguir as concessões referentes às usinas Rio do Peixe e São Lourenço, bem como registrado nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995. Por sua vez... Ah, aqui é 12.783. É, é 12. Quando eu vi o 9.074... Por sua vez, a PGS cancelou a minuto de resolução proposta pela SCG. É o relatório. Procuradoria. Dato-se aqui de extinção de hidrelétrica e potência inferior a 1 MW. Procuradoria já exarou dois pareceres sobre o assunto, 355 de 2011 e 353 de 2013. Entendeu especialmente agora à luz do artigo 1º da Lei nº 2.783, pela possibilidade de extinção dessas concessões e consequente registro, e que essa competência seria da ANEL. Por isso, a Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Observe-se dos autos que a SCG solicitou uma manifestação da Celesc geração quanto à abertura do procedimento para a extensão das concessões das usinas hidrelétricas Rio do Peixe e São Norenço. É possível interesse em manter os empreendimentos sob forma de registro. A empresa manifestou-se favoramente tanto à extinção quanto em manter os empreendimentos sob forma de registro. Conforme bem salientou a SCG, o aproveitamento de potenciais hidráulicos e potência inferior a 50 MW é otorgado mediante autorização e expedido pela ANEL, conforme disposto no artigo 25 do inciso VI da Lei nº 9.427, de 96. Portanto, cabe à própria agência a revogação de ato que seria de sua competência expedir. Por oportuno e importante salientar que a formalização da extinção das referidas concessões as torna aptas a obtenção de registro em conformidade com o disposto da Lei nº 12.783, de 13. E, por fim, cubra-se observar que a extinção e o registro desse empreendimento não os exime de qualquer obrigação setoriais fiscais jurídicas contraídas durante o período de concessão. Diante do exposto e considerando o que conta o processo, o voto, primeiro, pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de extinguir as concessões das usinas no Rio do Peixe e São Dorenço, otorgados à Selesc, por meio do Decreto 59454, de 1966. E, por fim, determinar a ESG que tome providência necessária ao regido da referida usina após publicação do ato de extinção. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela extinção da concessão das usinas e da eletrica Rio do Peixe e São Dorenço, otorgadas à Selesc, por meio do Decreto 59454, de 1966, por determinar que a SCG tome as providências necessárias ao registro das referidas usinas após a publicação dos atos de extinção. because we č Silver 30254, de später 5945ộ.icídos.